Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Está hoje para finalizar a semana com análise do IPO da Multilaser, uma operação aí que eu entrei com uma cabeça para analisar a operação e saí bem impressionado, tá? A faixa indicativa, aí na lateral, tá? Entre os R$10,80 e R$13,00. A captação em praticamente 2 bi ali, 1,98 bi, tá? Toda primária, então não sai nada de nenhum dos sócios atuais. O início do período de reserva começa hoje, dia 2 do 7, tá? A reserva fica em aberto, né? O final, a finalização do período de reserva é dia 14 do 7, então tem um bom tempo aí para avaliar e pensar direitinho se vale ou não vale a pena entrar na CPO. A empresa opera ali com bens de consumo, tá? E aí não é varejo nem nada, ela desenvolve, fabrica, distribui, faz venda em alguns casos e pós-venda. Então, assim, é uma operação bem verticalizada de todo o processo, desde o desenvolvimento até o pós-venda ali, a gente vai ver isso aí à medida que a gente vai passando pelo canal, pela análise. Tá mais de 5 mil SKUs, o que significa dizer mais de 5 mil produtos individuais com características específicas, tá? Bem variados. Oscila ali de eletroeletrônico a PET, produto PET e papelaria. 20 marcas próprias, como a gente pode ver aí na tela, tá? Aí tem a descrição aí das 20 marcas próprias, justamente para dar um pouco de cor à operação. E aí mais 9 licenciadas também aparecendo aí na tela, tá? E na sequência dessas 9 licenciadas que são marcas conhecidas, a gente já vê, para dar um pouquinho mais de cor ainda, uma abertura do escopo dessas parcerias, de como é que ela opera com essas parcerias aqui no Brasil. Tá? É algo aí que já dá uma cor boa, uma ideia boa aí de como é que funciona a operação, bem interessante. Tá? Distribuição para aproximadamente 29 mil varejistas, 44 mil pontos de venda, 44 marketplace, tá? Que ela faz parte com os produtos dela, 7 lojas virtuais da companhia e outras formas aí de distribuição, tá? A gente pode ver aí na tela a quantidade considerável que tem de capilaridade no Brasil. Inclusive ali detalhes sobre velocidade de entrega que eu acho bem, bem interessante. Em 2020, a operação lançou, desenvolvido por eles mesmos, mais de 1.300 SKUs, então de 5 mil total, lançamento de 1.300 em 2020 significa um aumento considerável, tá? Esses 1.300 lançados novamente, novos ali, foram responsáveis por um pouco mais de 30% da receita, então a operação vem aí com uma renovação consideravelmente rápida dos produtos que ela tem ali, tá? Então isso aí gera um risco menor de ficar preso com o produto em estoque e por aí vai, porque está sempre ele evoluindo, lançando produto novo. No que tange, os produtos próprios, que de fato impressionam, tá? Essa foi uma parte que me deixou bem impressionado. Ela desenvolve, fabrica ou importa os produtos desenvolvidos, tá? Tem dois complexos industriais no Brasil, eu vou mostrando aí fotos aí do complexo de Minas Gerais, tá? Tem presença em Minas Gerais e no Amazonas, tá? Então bem interessante a operação, como vocês podem ver aí, tem fabricação de SSD, né? De Solid State Drive, de monitor e por aí vai, e 680 fornecedores internacionais certificados pela unidade deles em Xinjiang, na China, tá? Então bem interessante aí umas fotos do escritório na China, bem, bem, bem interessante. A gente vai ver no DoDillages que isso aí tem um reflexo bem positivo na operação como um todo, dessa forma que ela opera, tá? A consistência ali da operação é bem positiva. Os clientes varejistas aqui no Brasil incluem Magazine Luiza, a Casa Bahia e ponto, né? Da Via, que é a antiga Via Varejo, lojas americanas e outros, tá? Droga High, se não me engano, também. Então assim, tem uma distribuição consideravelmente grande através de vários pontos de terceiros ali, tá? Marketplace, e-commerce próprio. Os sistemas proprietários de gestão de varejo delas, dela é interessante, tá? Quando eu falo ali de sistema, plataforma pra lidar com o vendedor, com o logista e por aí vai, eles têm ali uma dessas plataformas que funciona num estilo parecido do Me Chama no Zap da Via, onde o vendedor tem uma liberdade a mais, né? Consegue ali fazer um trabalho um pouco mais independente no direcionamento de poder fazer as vendas sem necessitar da localização física especificamente, tá? Então isso aí é interessante, é só mais um ponto aí pra dar um pouco mais de cor. A operação como um todo, bem positiva e surpreendente, não era o que eu esperava quando eu comecei a fazer a análise, estava bem desanimado com a operação, imaginando que ia ser mais uma análise negativa, e não foi. O do Diligence mostra uma operação bem alinhada, consistente, tá? E aí por conservadorismo eu vou ignorar o ano de 2020, que como a gente pode ver aí na tela, claramente foi ajudado pelo momento de pandemia, crescimento de e-commerce, demanda de mais coisas, por online e por aí vai, tá? Então claramente afetou positivamente a operação. A distribuição da receita é interessante pro entendimento do foco da operação ali, a gente vê celulares, suprimentos de TI e suprimentos de escritório como partes mais fortes ali da operação, né? Um percentual considerável de participação da receita líquida, as margens bem consistentes, e aí eu tô falando tanto EBITDA quanto margem líquida, e as duas muito próximas, o que mostra ali uma lucratividade da operação que chama atenção positivamente, dada a proximidade da proxy ali de geração de caixa operacional, que a gente tem como EBITDA, essa proximidade mostra ali uma lucratividade pro tipo de operação muito, muito positiva, ela basicamente tira a mesma coisa em lucro que ela tira em geração de caixa operacional. A alavancagem não incomoda, isso pela estruturação do IPO, que vai ser explorado mais tarde, eu não tenho porquê me perder agora, mas a gente mantém na cabeça aí que a dívida líquida ali tá na faixa dos 700, 750 milhões de reais, então é algo aí só pra gente manter na cabeça, eu vou explicar mais pra frente o porquê que não incomoda. Market share por categoria, é mais um ponto que impressiona, eu admito que nunca ouviu falar da marca, e fiquei aí estupefato com a representatividade que ela tem em algumas categorias, fica ali, na hora que eu vi, fica o medo de talvez ser uma marca barata, mas fuleirinha, assim, sem muita qualidade e tal, mas quando a gente olha a pontuação dela em varejistas distribuidoras, isso tira esse peso, a gente vê ali que ela tem uma pontuação bem positiva nas três que estão aí, incluindo, se não me engano, B2W, Ivia e Magazine Luiza, então tem uma pontuação forte ali. A pontuação no reclame aqui também valida o pós-venda, que é uma parte que seria interessante, que também poderia ser um problema nesse tipo de operação, e acaba não sendo, e isso daí acaba justamente tirando um peso da cabeça com relação à possibilidade de ter um market share ali por vender muito barato, mas acabar justamente gerando um arrependimento consistente, que não é o caso aqui, e isso acaba sendo super positivo. O conjunto das coisas me deixou bem impressionado com a operação, mais uma vez eu falo impressionado, porque de fato eu entrei pra análise dessa operação de uma forma muito, muito descrente. O ponto pra estar ciente aí é a judicialização de questões tributárias, é um fator pra gente levar em consideração, quando a gente olha os processos tributários que eles têm, são vários de valores consideráveis abertos, a gente tem ali três possíveis e um remoto, o total da soma disso, sem correção monetária, sem correção por selic nem nada, é de aproximadamente 300 milhões de reais, aí somado a isso, esse valor ficaria isso, mais uma correção, mas mesmo se a gente considerar o dobro de 600 milhões de reais, é algo que seria negativo, mas não seria propriamente, não seria o demais da companhia, não seria o demais, o final da companhia. Também tem alguns processos tributários contra membros do conselho, os controladores, mas também não é algo que me chame a atenção. seria uma raquetada, com certeza, se a gente tomasse uma negativa naqueles processos, equivale, supondo só a quantidade de valor, sem a correção, seria um delta a mais do que um ano de lucro, então seria uma porrada, abrindo um bom espaço para um preço médio para baixo no curto prazo, porque com certeza afetaria bem negativamente o preço do ativo, por não ameaçar a sobrevivência da empresa, no meu ver. Então, caso isso viesse a acontecer, me abriria uma possibilidade de aumentar o preço médio para baixo, de aumentar o aposicionamento nativo, fazendo o preço médio para baixo, porque seria uma porrada negativa de curto prazo, mas não seria propriamente algo que faria com que a operação ficasse inviável. Então, assim, eu estou ciente dessa questão tributária judicializada, e com essa possibilidade, especialmente, mas não me preocupa, especialmente pelo fato desse tipo de questão tributária empresarial tender a se arrastar na justiça. Por conservadorismo e para estar tranquilo com o investimento, eu assumo que isso daqui já é algo que vai dar problema, e se der problema, justamente, alocarei reduzindo o preço médio, não é o fim do mundo, mas acho que tem uma grande possibilidade de se arrastar e, eventualmente, acabar não dando em nada, ou parcelado em trocentas vezes, ou refis, ou algo do gênero. A operação do IPO, muito bem alinhada e positiva, eu estou falando do operacional, do IPO mesmo, da abertura de capital. Melhor das hipóteses, se os acionistas jogam 26% da operação a mercado, naquela vibe, ninguém solta a mão de ninguém, está sem qualquer venda de participação dos atuais acionistas, isso eu vejo como positivo, eles estão, de fato, comprados na operação, então não é aquela história de, hum, isso parece muito bom para ser verdade, acho que, de fato, a gente tem aqui uma operação que é muito bem alinhada, que tem um potencial considerável de crescimento agressivo, médio e longo prazo. A destinação resolve o comentado da alavancagem anteriormente, o percentual destinado à liquidação de endividamento, queima basicamente a dívida líquida, mais os dividendos que eles vão distribuir, a distribuição como acontecimentos subsequentes ali, que não estão ainda presentes na operação, mas que foram feitos pós os dados aqui que tem disponíveis no prospecto preliminar, a gente tem aí na tela, justamente, uma abertura, eu vejo como, mais que natural, o lucro feito pelos acionistas anteriores, quer dizer, e a diluição é muito tranquila, como a gente vai ver daqui a pouco, então não vejo como nenhum problema eles quererem justamente distribuir um delta lucro ali, que não é propriamente uma quantidade muito grande nem nada. As dívidas que serão quitadas estão aí na tela, que devem abrir um espaço considerável para ganho na lucratividade, justamente por uma redução agressiva na despesa financeira, então deve melhorar consideravelmente a operação pós-IPO, com essa redução considerável de custo financeiro que a gente vai ter por zeragem daquele pedaço de endividamento mais caro ali. No que tange o restante da destinação, o reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos quer dizer, nada mais quer dizer do que, daqui que eu sei o que eu estou fazendo, não mete o B dele. E nesse caso, não me incomoda, o cheque em branco, eles têm feito um trabalho bem positivo, têm feito um trabalho bem alinhado, não vejo como problema deixar esse dinheiro ali com um carimbo de faça o que eu bem entender. Eu só quero, na verdade, fazer parte da operação. E o restante, M&A, Merger and Acquisition, que eles se deram ao luxo de dizer para a gente que, de fato, essa é uma das partes que eles pretendem alocar parte do capital. A diluição, agora tranquilíssima, me coloca em uma posição de conforto, está me deixando tranquilo, inclusive, para aceitar o lockup de 45 dias para varejo por uma participação maior no caso de um possível rateio. Então, fico muito tranquilo com a operação, gostei bastante da operação, acho que, de fato, muito bem alinhada, muito bem construída e médio e longo prazo bem positivo, especialmente com a redução do custo financeiro com aquela queima de alavancagem. Finalizando a operação muito positiva, uma posição sem tantas opções, quando a gente fala de bens de consumo pré-varejo, eu estou fabricando, desenvolvendo bens de consumo, não tem tantas opções assim, quando são mais direcionadas, não são tão amplas assim com o portfólio desenvolvido, VIDE Intelbras, por exemplo, VIDE Positivo também, bem posicionada para qualquer cenário político, isso porque, mantendo o status quo no ano que vem, a gente tem representado no resultado já o que aconteceria com as contas da empresa, mais ou menos, se de fato vira para uma posição mais populista, vai estimular consumo no curto, médio prazo, sim, longo prazo é afetado negativamente, mas o curto, médio prazo aqui deve dar um estouro considerável, que acaba sendo positivo também, e isso daí abre um horizonte de longo prazo para o investimento bem positivo. A baixa diluição e forte captação melhoram ainda mais esse horizonte, ela vai estar com caixa para caramba para investir, e a diluição faz com que a gente tenha entrado ali num preço que não precise de um grande crescimento para já começar a valer a pena. Ciente do risco de judicialização tributária, que eu acho que é uma coisa bem importante de estar, eu vou fazer o pedido de reserva com preço aberto, não vou definir preço máximo a pagar, e aceitando aquele low cap de 45 dias. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como é o detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.